E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Eliminada de A Fazenda 10 na madrugada desta sexta-feira, Luane disse que apareceu na manhã de hoje ao programa Hoje em Dia. Após alguns minutos de conversa com a apresentadora, a mesma disse que iria mostrar a Luane o depoimento de seu namorado, Léo Estrona, deixou. Meu amor, me perdoa por não ter conseguido te proteger. Eu nem sei o que falar. É tudo muito estranho aqui. Não dá pra saber o que o povo quer. Eu quero te dizer, estou com muita saudade. Logo, logo eu estarei aí pra gente se encontrar. Vai ser um tempo muito difícil aqui na fazenda agora sem você. Você alegrava minha vida e essa casa de um jeito incrível. Te amo, minha jabuticabinha. Beijos, disse Léo Estrona em seu depoimento. Depois da fala de Léo Estrona, deu pra gente perceber que esse depoimento foi meio forçado. Porém, a gente não pode afirmar nada. Apenas aguardar o final dessa história entre ele e Luane. Alguns minutos depois, a apresentadora também mostrou a Luane Dias o depoimento que a sua suposta sogra deixou. Oi, Luane. Lamento muito pelo que você está passando agora. Fiquei muito triste de saber, mas faz parte da vida, né? Eu te desejo todo sucesso. Eu acho que daqui pra frente vai acontecer muita coisa boa pra você. Aproveito pra te agradecer muito por todo o carinho que você teve com o Leonardo. Por você ter cuidado dele enquanto você estiver lá na fazenda. E ainda por você ter o lembrado de meu aniversário. Deus lhe abençoe. Fique com Deus e sucesso aí. Um beijo. Podemos ver que a mãe de Léo Estrona em nenhum momento tocou no assunto entre o namoro de Luane e Léo. Vale lembrar que a mãe de Luane em entrevista hoje em dia ontem, disse que também esse namoro não vai pra frente. Você concorda com a mãe de ambos os casais? Se você concorda, deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal, é muito importante, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.